Estão abertas as inscrições para o mutirão do diabetes em Blumenau. A gente volta a falar de saúde com o Marco Aurélio Júnior. Conta pra gente, Marco, como é que essa ação vai funcionar em todas as unidades de saúde aí de Blumenau, né? Olá, Marta. Esse mutirão, ele acontece no dia 23 desse mês de novembro, no Setor 3 do Parque Vila Germânica, abrangeando, como você bem falou, todas as unidades de saúde aqui do município de Blumenau. É um importante evento de prevenção voltado ao diagnóstico precoce e também a prevenção a diabetes e prevenção das complicações causadas por essa doença. Serão mais de 300 voluntários no local, atendendo cerca de 1.500 pessoas que poderão se cadastrar para participar do mutirão, cada uma em sua devida unidade de saúde de referência aqui no município de Blumenau. É importante que esse cadastro, essa inscrição, seja feita até o dia 14 de novembro na unidade de saúde de referência. É importante que a pessoa leve junto consigo o diagnóstico do diabetes. Dentre os exames que serão realizados nesse mutirão estão a avaliação de fundo de olho, o pé diabético e também diversas outras ações de conscientização e de educação em saúde. Vale destacar que aqui em Blumenau muitas pessoas convivem com essa condição ainda, por isso esse mutirão já é realizado há alguns anos, inclusive conta com o apoio do município e será então realizado no palco da maior festa alemã das Américas. Essa ação tão importante voltada à educação em saúde, voltada, claro, ao diagnóstico precoce e à prevenção das complicações causadas pelo diabetes, Marta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.